Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Hacks, eu sou o Elin, então você que é novo aí, seja bem-vindos, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora aí, Neko lançou pétalas de Sakura, é Naruto agora? Eu tô suando, eu sei que Sakura tem a flor de cerejeira, eu sei, tanto que o nome da Sakura é o cabelo da rosa, ela foi toda inspirada nisso, flor de cerejeira, tanto que ela é chamada em Naruto assim, por muitos assim, de flor de cerejeira, tem esse apelido pra ela, então eu entendi a referência, mas o que isso faz essa piada? Continuando, pétalas de Sakura, Byakuya, Byakuya, Kushiki, Kushiki, acho que é isso, Bleach, Neko, galera, eu tô mais ou menos, eu sei mais ou menos o personagem que é, não cheguei nessa parte, tô bem atrászão, eu vi Bleach há muito tempo atrás, tem que voltar a rever, mas eu vi o live action foda, mas eu vi, eu lembro pelo menos uma ou duas temporadas de Bleach, e tem muitos episódios pra ver, porque vai lançar a temporada nova esse ano, e esse drop acho que já aproveitando pra esquentar pra essa nova temporada que tá vindo hype, e eu tô ansioso pra ver, então só bora pro som, E roda a vinheta! Voltando, galera, só bora aí pro som, 4 minutos e 58, e rumo aos 16k, galera, vamos pegar 16k no final desse mês, bora, já estamos com 15, 300, eu sei que a gente consegue pegar 16k até o final desse mês, galera, olha essa thumbnail maravilhosa que a minha produção tá fazendo, Contratei uma Thumb Maker nova aí pro canal, o link do Instagram, o link do Instagram dela vai tá aqui na descrição, bora, se você tá curtindo essas Thumb aí, e galera, me ajuda pra gostar dela dela, então, se inscreva aí, ativa o sininho, só bora pro vídeo, 4 minutos e 58 depois! Se você gostar, galera, não custa nada, deixa o like e recomendar pros outros, e aí o instrumental, o instrumental Bazar, ó, Mixi Master Tech, edição Yuma Lu, ST James, ou ST James Cup? É o irmão da Hulk, não é? Manobre do clã, como que tão pouco energia, assim você emana, manobre do clã, não deveria ficar fazendo essa expressão humana, nosso álbum é bem claro, o que é cumpra com os seus temperos, a missão é te levar de volta, e mata aquele lento, o que é estraga aí no chão, não se compara a você, né? Ô, tá lendo essa frase, hein? Vem, vem até pra cair no chão É um fracasso, pelo visto não gosta tanto, assim tu braça, você deve ser um é sem púrguia, regra são feitas pra nos vizerem seguidas, púrguia, oure o nome cutique da sua família, não viva como um homem, isso não é o que você é, venha, nossa missão foi cumprida Manda 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 Mas supera, eu acho que ele supera Manda Mano, ele é bonito pra caramba, mano, olha o design dele, mano Mudou a banda, tá ligado? A minha promessa eu decidi cumprir, você leitou até mesmo pra cair Sentiu sua vida desabrochar em milhões de pétalas Capitão, menino da cesta divisão, Kudiki, o Gagulha A execução de Rukia foi marcada, entender que o seu treino não vai mudar nada Traição do meu tenente rege, isso é inconcebível Eu acho que vai derrotar minha espada com esse nível Não vai conseguir fazer meus joelhos tocarem no chão Mesmo que tente me deter falhará na sua missão Por tentar tocar na lua você morre hoje a ser Sem bons sakura kakeyoshi Seus caninos não me alcança jamais Mesmo que agora você tenha uma banca Porque para as regras você vai morrer Mas parabéns, seus caninos conseguiram me morder Mais uma vez atrapalham a execução Kurosaki, Ryokas, de todos vocês tenho dó Depois daqui eu mesmo matarei Rukia com minhas mãos Se deseja tocar a lua seja reduzido a pó Pankai Meu espada Essa sua força agora que tendo sua orgulha não quer dizer nada Seu corpo vai ser perfurado por mais de um milhão de pétalas de sakura Essa sua pankai não fique tão seguro Não aponte sua espada, meu orgulho Garoto Por que tirou sua espada do meu peco Arrogância faz ter sua derrota Te garanto que não vai conseguir fazer isso de novo Mano, conseguiu, conseguiu uma intimidade Mano, mano, estou vendo a luta inteira praticamente Amém Amém Perdi minha mulher Antes que a mexeira florescesse Proteger sua irmã Não importa o que acontecesse Mas preso entre duas promessas pros meus pais Jurei que não quebraria regras jamais Seguirei meu coração Rukia, então, Rukia Me desculpa Nossa, muito pior, mano Nossa, mano Música Mano Oi Tá difícil Em todo vídeo que eu vou fazer agora Desse drop de Bleach Eu vou falar que é o melhor som Porque cada um que eu vou escutando Eu falo na empolgação no final do vídeo Eu falo que é o melhor Mas, mano, todos ficaram bons Do Henrique Mendonça Eu falei que era o melhor, mano Do Bazar Do Neko Agora do Neko Daí já teve do Do Blaze Teve do Kaito Galera, eu já reagi, ó Em ordem Kaito Depois fiz do Henrique Mendonça Depois do Bazar Depois do Blaze E agora do Neko Se você tá vendo esse vídeo agora Do Neko No lançamento É porque eu já reagi os outros quatro Já viu o Henrique Mendonça Do Kaito Do Bazar E do Blaze Então, bora aí Conferir no canal Que vai estar aí no canal Esses quatro outros reacts Isso daí E eu vou estar trazendo todos, galera Então, às vezes, no momento Você tá vendo esse vídeo Tá vendo, sei lá Pra sexta, sábado, domingo Eu já lancei os outros Todos do drop Então, bora conferir Que eu tô lançando aos poucos E tá alternado Eu não tô lançando Em ordem todos, tá ligado? Às vezes, eu vou lançar no meio Eu lanço três de Bleach Do drop E depois eu lanço um Sei lá Do Lex Clash Que eu vou gravar ainda Então, por aí vai Vai ter uns no meio aí Meio picado Não vai estar os oito em seguida Tá ligado? Mas é isso Se você vai gostar do vídeo Já deixa aquele like Rumo aos 16 Que eu tenho que ficar falando Até no final do vídeo aí Então, com 15, 300 Galera, se você viu até agora Se inscreve aí Se inscreve aí, na moral Na moralzinha, na moralzinha Se inscreve aí, moço Se inscreve Dá aquele like bolado E falou Tchau Tchau Tchau